No próximo capítulo da novela Todas as Flores, Pablo revela esquema da organização criminosa de Zoé para Rafael. Vanessa revela Rafael, que pode descobrir paradeiro de Rivaldinho. Zoé tenta descobrir quem está fazendo negócio com Galo. Rafael diz para Mayra que descobriu tudo. Após confessar a paternidade de Rivaldinho, o modelo também abre o jogo sobre a quadrilha de bandidos da mãe de Mayra. Pablo abre o jogo sobre o esquema da organização criminosa de Zoé para Rafael. O modelo também confessa, que Mayra foi levada para a fazenda de tráfico humano pela própria mãe e ainda conta, que até o neto não escapou das vilanias. O empresário fica chocado ao saber, que a megera tirou o bebê dos braços da perfumista e sequestrou Rivaldinho. Após Pablo revelar para o meio-irmão a paternidade de Rivaldinho, agora é a vez dele contar, que o bebê está desaparecido. Além de revelar todo o drama que Mayra sofreu desde a separação com o presidente da Rods. Eufórico ao saber que é o pai do filho da perfumista, Rafael pergunta onde está a criança, já que foi até a casa de Judite, e não o encontrou por lá. É então que o modelo abre o jogo com o mocinho. O negócio é o seguinte. A Zoé sequestrou o Rivaldinho, certo? Aquela quadrilha lá que ela é envolvida, e a Mayra está sendo ameaçada pela própria mãe, revela Pablo. O empresário fica irritado ao descobrir, o que aconteceu com o seu filho, e como Mayra está em uma situação bem traumática. Dá a vontade de matar essa desgraçada, diz ele. Pablo tenta tranquilizar o meio-irmão e afirma, que a perfumista precisa da ajuda dos dois contra a mãe, e a irmã, Vanessa. Calma, é o seguinte. A Mayra precisa da nossa ajuda. Ela está sendo forte, ela está tentando segurar a onda, só que não tem como segurar essa onda com essas duas. E a Vanessa é outra. Ela vai fazer de tudo, para separar você da Mayra. No começo, beleza, ela falou comigo, fez com que eu me aproximasse dela, tentou. Enfim, eu caí na onda dela, me arrependi. A real é que eu me apaixonei pela Mayra. Essa é a real, afirma o modelo. Curioso para saber sobre o namoro entre a perfumista, e o modelo, o empresário pergunta se eles chegaram a ter uma relação íntima. Vocês chegaram a ter alguma coisa juntos? Questiona Rafael. Tivemos um namorinho, mas nada demais. Ela te ama, irmão. Essa é a real. Ela te ama, declara Pablo. Não deixa de ser irônico, né? Os dois homens da Vanessa se apaixonaram pela Mayra. Quer dizer, no meu caso, era por interesse. Você e Vanessa outra história, avalia o presidente da Rhodes. Não, peraí. Eu e a Vanessa era só prazer. O bagulho era tesão mesmo. Eu só descobri o que era amor mesmo, quando realmente me apaixonei pela Mayra. Foi diferente? Eu fiz de tudo, tentei ganhar a confiança dela, arrisquei minha vida, fui lá tentar resgatar o Rivaldinho, só que ela foi honesta comigo. Nunca me deu moral. O negócio dela é você, confesso ao modelo. Não estou me conformando com isso, porque a Mayra tinha, que ter me falado antes do sequestro. Tinha que ter me falado, que eu sou o pai dele, diz Rafael. Rafael, você deu mole, irmão. Você desconfiou da Mayra, quando ela falou para você que era inocente. Tu deu mole, pisou na bola, indica o modelo. Informações sobre a quadrilha. Depois, Pablo sentou com Rafael, para contar tudo o que rolou na vida da perfumista nos últimos meses. Pablo, o que mais você sabe sobre essa quadrilha? Qualquer informação é importante, afirma o empresário. A Zoé tem uma fazenda que ela deixa as pessoas lá, pessoa presa mesmo, cativeiro. A Mayra estava grávida, e a Zoé mandou ela para lá, só que ela conseguiu fugir. E aí ela foi para tipo, um posto de beira de estrada. Eu fui com a minha mãe para resgatar ela. Na sequência veio tipo um carro, cercou o nosso carro, pegou a Mayra e levou ela de volta para lá. A Zoé tirou a Mayra desse lugar, e levou para o rio, conta o modelo. O filho de Judite também conta, que mais na frente Mayra acabou, se desentendendo com Zoé, porque a perfumista descobriu as crueldades da mãe. Aí a Mayra descobriu de fato quem era Zoé. A cobra que ela é nessa época, a gente trouxe a Mayra de volta para casa, e foi nessa situação, que a Zoé sequestrou o Rivaldinho. Tipo quadrilha, gente barra pesada, e eu acho que a Zoé, é peixe pequeno no meio dessa galera, conta Pablo. Em seguida Mayra tenta convencer Galo. Galo zomba de Mayra por ser a filha cega de Zoé. Mayra confronta Galo sobre seu interesse em Zoé e propõe uma parceria. Galo acusa Mayra de querer, se vingar e a chama de manipuladora. Mayra oferece 100 mil reais a Galo em troca do endereço do cativeiro das crianças. Galo concorda com a quantia, mas exige informações que levem à prisão de Zoé. Mayra recusa-se a revelar detalhes sobre sua relação com as crianças. Mayra insiste na proposta de negócio, prometendo o pagamento em troca de informações sobre o cativeiro. Galo fica perturbado e pede a Mayra para sair, sentindo-se invadido emocionalmente. Mayra pede a Galo, que pense melhor e considera a oferta de parceria. Galo ordena que Mayra vá embora, expressando sua angústia, e recusando-se a participar do negócio. No mesmo capítulo, Todas as Flores. Vanessa revela Rafael, que pode descobrir paradeiro de Rivaldinho. Na trama de João Emanuel Carneiro, a estilista tenta convencer o presidente da Rhodes, que ele precisa dela para encontrar o filho. Vanessa vai jogar com os sentimentos de Rafael. A estilista afirma para o presidente da Rhodes, que ela pode descobrir o paradeiro de Rivaldinho, que foi sequestrado por Zoé na trama de João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo. A estilista chega em seu apartamento, e dá de cara com Rafael, que descobriu, recentemente, através de Pablo a verdadeira paternidade de Rivaldinho. Eu já sei que o filho da Mayra é meu filho, afirma Rafael. Não, não. Quem foi que inventou isso para você? Isso não é verdade, retruca ela. Cala a boca, sua cínica. Eu já sei de tudo. Sei que você, e a maldita da sua mãe, sequestraram o filho da Mayra para ela ficar quieta. Eu nunca pensei que vocês pudessem ser tão baixas. A Zoé sequestrou o próprio neto. Vocês são nojentas, né, diz para o empresário. A estilista tenta enganar o presidente da Rhodes mais, uma vez e afirma, que aquilo não passa de mentira. Rafael, tem que alguém envenenando você, tem alguém inventando essas coisas. É sim, isso é mentira, afirma ela. Eu já sei de tudo. Sei das suas armações, suas mentiras, dos crimes que você cometeu contra sua mãe. Sei que você fez o Pablo seduzir a Mayra, para ela ficar longe de mim, sei que vocês mandaram ela para essa fazenda, para eu achar que ela estava se escondendo de mim, que ela estava fugindo, declara ele. Quem foi que te falou isso tudo? Foi o Pablo? Você comprou ele? É isso? Questiona a Vanessa. Comprei o Pablo? Você acha que é assim? Que é tudo sobre dinheiro. Presta atenção. Eu vim aqui para te dizer que o nosso combinado, de você investigar a sua mãe, de você ficar nessa casa, de você ter o dinheiro do Nicolau todo mês, acabou. Eu fiz um acordo com você e você continuou mentindo para mim. Você sempre vai mentir, destaca o empresário. Não, eu juro que não, indica ela. O presidente da RODES então ameaça a ex-noiva, e diz que vai se vingar dela. Eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua mãe, eu vou acabar com essa quadrilha. Eu vou usar todo o dinheiro que eu tenho, toda a influência, todo o poder, para acabar com você. Eu vou botar você, e a sua mãe na cadeia, diz ele. Nesse momento, Vanessa reage e afirma, que o empresário não poderá fazer nada com ela, porque ela pode conseguir a informação que ele tanto, quer. Você não vai fazer nada comigo. Sabe por quê? Porque nem todo o seu dinheiro, nem todo o seu poder, nem todos os seus contatos, nem a polícia, não vão saber onde está o bebê. Então você precisa da minha ajuda, diz para ela. Eu não caio mais em golpe seu, indica ele. Não, Rafael. Não é golpe, não. É a minha mãe que sabe onde está a criança. Foi a zoé que levou o seu bebezinho. Eu não sei nada dessa organização, nunca tive nada a ver com isso, explica ela. Você quer que eu acredite em você ainda? Questiona Rafael. Tá estilista revela para o ex-noivo, que ouviu a mãe dizer, que Rivaldinho será levado para um novo local, por isso ela é a única pessoa, que pode ajudar a encontrar o bebê sequestrado. É verdade, e, apesar de eu fazer questão desses anos todos de não saber nada sobre organização, essas histórias de cativeiro de criança, ela deixou escapar que ela vai mudar o seu bebezinho de lugar. Isso quer dizer que eu posso ficar atenta, e descobrir qual vai ser o novo cativeiro do Rivaldinho. Aí eu posso te contar essa localização. Só que antes, meu querido, você tem que assumir, que eu sou a sua última esperança, e que você ainda precisa de mim, diz para ela. Zoé tenta descobrir quem está fazendo negócio com Galo. Zoé confronta Galo, questionando com quem ele está atraindo-a. Galo desafia Zoé, pedindo algo em troca antes de revelar informações. Zoé menciona um pacto antigo entre eles, e destaca suas recompensas. Galo acusa Zoé de não se importar com ele, e critica seu estilo de vida melhorado. Zoé tenta seduzir Galo, sugerindo que eles voltem a ser um casal. Galo rejeita Zoé, afirmando que ela está envelhecida e ultrapassada. Zoé insulta Galo, relembrando como ajudou quando ele estava na sarjeta. Galo ordena que Zoé saia, ameaçando chutá-la para fora. Zoé promete que Galo pagará caro por rejeitá-la, chamando de bêbado nojento. Galo insiste para Zoé ir embora, chamando-a de desgraçada. Rafael diz para Mayra que sabe de tudo. Rafael expressa que sabe de tudo e reconhece os esforços de Mayra, para proteger o filho deles. Ele assegura Mayra, que não está mais sozinha, e está disposto a ajudá-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.